Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caminho Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanios das Rosa. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios Rosado, porque nós temos que comentar aqui de Street Fighter V mais uma vez nesse canal maravilhoso. Olha só, rapaz, voltando com esse jogo de luta aí que todo mundo gosta, porque hoje nós vamos falar do evento que está vindo aí nesta semana da Season 5, né, temporada 5 do Street Fighter V aí que está rolando, que trará novidades, meus amigos, e a gente vai comentar justamente disso aqui, quais novidades virão, o que a gente acha que eles vão mostrar a mais do que eles estão prometendo aqui, a gente vai mostrar o tweet oficial, com data, horário, tudo certinho, entendeu? Então, se você está curioso para poder saber tudo que vai rolar com relação a esse evento e a nossa opinião também, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e, lembrando que está rolando o sorteio da máscara do Scorpion lá em tamanho real, com a base do Melua, mais um gift card de R$100,00 para qualquer plataforma aí, para o vencedor do sorteio. E para poder participar, basta se tornar um sub lá de graça, se você tiver com sua conta do Prime Vídeo vinculada aí à sua Twitch. Então, o link está aqui embaixo no comentário fixado para você acessar lá, seguir a gente e também acompanhar as nossas lives, que acontecem praticamente todos os dias aí, na parte da noite ali, entre 7h30 e 8h. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa tela aqui, para a gente poder ver esse Twitch oficial do Street Fighter V. Já estou aqui com a página do Twitter deles. Então, aqui nós temos o Street Fighter anunciando que, na próxima terça-feira, dia 6 de abril, às 3pm PDT, que convertido para o Brasil, dá 19h, 7h da noite no caso aí, teremos um evento com Season 5 aí, mais informações. Já tem mais ou menos o quê? Uns dois meses, praticamente, que nós tivemos as informações do Dan. Eles mostraram um pouquinho da Rosie para a gente também. E já tivemos o lançamento do Dan, que foi o novo personagem que chegou aí, personagem muito divertido, diga-se de passagem de jogar. Está na hora deles mostrarem mais informações para a gente e nós teremos aqui o diretor Takayuki Nakayama e o produtor Shuhei Matsumoto de volta para poder trazer essas informações, né, Alanius? E se a gente vier um pouco mais para cima aqui, um tweet mais recente que eles fixaram, inclusive, nós temos aqui informações da Season 5 chegando para o Spring, que seria a primavera, no caso. Se vocês olharem até o cronograma deles lá, está mostrando o Spring com a Rosie para eles trazerem informações. E eles comentam aqui ainda, Alanius, ó, para nos juntarmos a eles, né, e convidados especiais também que eles terão lá para poder fazer não sei o quê. E eles vão mostrar para a gente algumas atualizações sobre essa temporada. Vão mostrar Rose, obviamente já é esperado. Ouro deve aparecer também de alguma forma, porque se vocês se lembrarem aí, quando tivemos o Dan sendo mostrado ali, antes deles mostrarem o Dan, o gameplay, combos e tudo mais, eles mostraram um pouquinho da Rosie também. Então é possível que eles façam algo do tipo com o Ouro. E eles colocam ali, ó, and more. E aí, Alanius, o que você acha que vem aí? Quais são suas expectativas para esse evento, meu amigo? Bom, a primeira coisa que eu quero é a data de lançamento da Rosie, porque eu quero muito jogar com ela. Sim. Estou até jogando Certified Alpha esses dias aí com ela, tá super divertido, cara, Rose. Eu quero muito ver a parada do Ouro, né, o gameplay dele e tal, segurando a tartaruga, né, que eles vão inventar. Agora, no more, cara, eu espero muito que eles mostrem alguma coisa da Akira. Eu nem tô tão ansioso assim pra ver quem é o último personagem, mas eu quero muito ver o gameplay da Akira, sabe? É um personagem do Rival Schools aí, é um personagem que eu gostava muito de jogar no Rival Schools, apesar de não saber jogar muito com ela. Então, ter alguma coisa a respeito da Akira, sabe? Tipo, como é que tá o gameplay, se já tem algum conceito, sabe? O quanto que tá avançado esse personagem e o quanto que ele vai tá legal dentro do jogo. Exatamente, cara. E se a gente for olhar, eu até separei uma imagem aqui enquanto a Alan estava falando pra poder mostrar pra vocês, que é daquele cronograma que eles apresentaram pra gente lá atrás, eu não sei se vocês se lembram, né? No primeiro evento lá que eles fizeram, anunciando a Season 5 e tal. Então, assim, nós temos aqui, ó, Spring, que eles até comentam naquele tweet ali, com informações sobre a Rose, e eles devem dar um tease aí do Ouro, alguma coisa do tipo. Agora, eles fizeram com ela lá quando eles mostraram o Dan. E a Akira também tá dentro do período Summer, que seria verão de lá, pra poder mostrar a personagem também. Mesma coisa do Ouro aqui, os dois estão nesse mesmo período. Então, seria muito bacana mesmo se eles fizessem pelo menos um tease, né, Alanis, pra poder mostrar pra gente. Nem que seja arte conceitual de como a personagem tá ficando pro Street Fighter V, de repente, com alguma ceninha de gameplay dela já um pouquinho desenvolvida. Não, obviamente eles não vão mostrar nada muito robusto, mas pelo menos a personagem na pose de luta dela ali, isso seria muito interessante também. É, quando eles anunciaram que ia ter essas atualizações, eles mostraram um pedacinho de gameplay do Dan que tava bem rústico ainda, né? Não tava muito polido. E mostraram a arte conceitual da Rose. Então, no último, a gente viu aí o lançamento do Dan, a gente viu o gameplay da Rose sendo preparado ali. Então, eu acredito que agora dá pra, em cima dessa ideia, né, dá pra ter o gameplay da Rose rodando, que é o que eles prometeram, né, trazer ela pronta e o lançamento. E ter aí aquele gameplay rústico do Ouro e alguma coisinha breve da Akira, sabe? Pelo menos o cenário que vai ter, que eles tão falando que vai fazer também, ela no cenário, sei lá, qualquer coisinha. Vou colocar, vou dar um pedacinho. E como a gente pode até ver aqui, né, cara, nesse cronograma, a gente já tem a Rose muito em breve aí. E eu acredito que eles devem, sim, anunciar já o lançamento dela, que não deve demorar muito, cara. Porque vocês lembram, quando eles mostraram o Dan, eu acho que ele foi lançado o quê, Alanis? Umas duas semanas depois, não foi? Foi rapidinho, foi rapidinho. É, então eu acho que a Rose vai ser mais ou menos nesse estilo aí, cara. Eles devem mostrar bastante de gameplay dela pra nós, já devem anunciar uma data de lançamento da personagem também, e a gente não deve recebê-la, assim, depois de muito tempo. Eu acho que vai ser realmente um espaço curto entre o evento e o lançamento da personagem. E uma coisa que eu fico curioso, né, Alanis, aqui com relação a isso, é porque eles falam aqui, ó, que a gente vai ter só o estágio da Rose e três skins profissionais aqui, Professional Costumes, pra personagem. Então, tá meio aberto, né? Porque, por exemplo, você tem ali, ó, Dan mais quatro roupas, né? Rose mais cinco roupas. E aí, junto com o Dan ali, por exemplo, você tem o cenário e quatro roupas diferentes, né? Esporte, nostalgia e tal. Então, eu acho que na Rose, eles vão trazer mais três roupas extras pra todo mundo. Me parece que esses Professional Costumes aí seja algo geralzão. Alguns personagens aí, quando você volta lá no lançamento do Dan, tem a jaquitinha esportiva. Eu não lembro se já tinha antes ou não, mas isso foi algo que eu ouvi depois do lançamento do Dan. A galera que tá aí acompanhando o vídeo agora, deve se lembrar que acompanham mais o Street Fighter 5, jogam mais, né? São viciados e tudo. Ah, eles vão poder corrigir a gente com relação a isso. Eu também não lembro. Mas faz sentido mesmo, Alanis, porque eu tinha esquecido deles terem colocado aqui, ó, Plus Five Costumes, embaixo do nome da Rose. Então, isso aqui deve ser uma parada mais geralzona mesmo. E aí, eu acho que uma outra pergunta que fica, mano, e eu fico martelando esse treco na minha cabeça toda vez que eles anunciam o evento, toda vez que a gente vai assistir o evento também, antes dele começar, quando veremos esse novo personagem aqui, cara? Eu tenho a sensação, Alanis, de que eles vão deixar pra quando eles forem mostrar a Kira, sabe? De fato. Igual eles vão mostrar a Rose agora, depois eles vão mostrar o ouro, um pouco da Kira, talvez. Aí, quando tiver o evento da Kira, aí eles vão mostrar esse novo personagem pra poder fechar, mano. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu acredito que esse é o caminho que tende a seguir, mas eu vou ficar bastante contente e surpreso se, depois de mostrar tudo, eles mandarem, tipo, uma imagem, assim, tá ligado? De quem que é. E eu vou ficar mais surpreso ainda se for um evento de colaboração e eles trouxerem algum personagem de outra franquia, tá ligado? Nossa, imagina, por exemplo, ver o Terry, tá ligado? Os caras colocam o Terry ali no Street Fighter pra fazer uma colaboração com a SNK, já que já teve, né? O Capo conversa em SNK. Sim. E isso daí seria um negócio muito legal. Só abrir um parênteses aqui, tá ali Professional Costumes, vai vir a roupa de repórter da Chun-Li, de cameraman do Balrog. Nossa Senhora, não me lembro desse filme, não, pelo amor de Jesus Cristo. O Ron da Havaiana. Quem quiser assistir o vídeo aí que a gente tem aqui no canal, entendeu? De jogo versus filme, do filme de Street Fighter, comparando com o jogo e tudo mais, confere aí, mano. A gente vai deixar aí pra vocês no card e tudo mais, pra vocês darem uma conferida. Dá uma olhada lá. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, é divertido, vai valer o tempo. Bom, Alanis, eu acho que é isso, meu amigo. Só nos resta esperar mesmo o evento agora. Só lembrando, galera, e já dando esse aviso pra vocês, a gente vai transmitir esse evento ao vivo, em live, aqui no YouTube, pra vocês, tá? Ele vai acontecer às 19 horas. E assim como a gente fez as notícias lá com relação ao Dan, quando ele foi lançado, só que aconteceu num período da tarde. Então não dava pra gente poder transmitir, porque a gente tava trabalhando e tudo. Como esse vai acontecer na parte da noite, então a gente vai fazer live dele aqui no YouTube pra poder acompanhar todas as novidades da Rose ali e o que mais eles forem mostrar. Ouro, entre outras coisas aí. Então comentem aqui embaixo o que vocês esperam desse evento, quais as surpresas vocês aguardam aí, se vocês acham que eles vão mostrar esse novo personagem ou não. Deixa aqui embaixo suas opiniões. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou um bolhado pro pinça esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais... Game Over! Tchau, 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 tchau Tchau.